Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai conferir todas as novelas que a atriz Juliana Paiva já fez na TV Globo. Lembrando que ela começou com a pequena participação de um dia na novela Viver a Vida. Logo após essa pequena participação, ela não parou mais de fazer novelas e seguiu um caminho brilhante. E vamos conferir agora quais foram essas novelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E também, outra coisa que eu quero falar com vocês, não se esqueça de deixar aí nos comentários qual a personagem da Juliana Paiva que vocês mais gostaram. Eu gostei mais da Fatinha. Aliás, a maioria dos personagens que ela fez, eu gostei. Deixa aí a sua opinião nos comentários qual a personagem que você mais gostou da atriz. Vou ficando por aqui, gente, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!